Eu queria antes fazer uma espécie de previsão desse nosso seminário, que às vezes vai me dando a impressão de que vai quase se tornando uma coisa interminável. No entanto, é preciso que a gente chegue àquele momento de concluir. Infelizmente, ainda não vai ser este ano, mas vai ser no próximo, com certeza. Nós vamos ter ainda... Em dezembro não vai ter nada? A escola vai estar de recesso desde o início do mês? Não, tem até o final. Até o final de dezembro tem atividade. Isso ainda tem um encontro em dezembro. Ah, então nós estamos contando com o de hoje três encontros. Hoje, outubro. Ah, tá, sim. De dezembro. Novembro. E o de dezembro. Não, não, peraí. Até o final de... Desculpa. Até o final de novembro tem atividades. Dezembro, não. Ah, dezembro, não. Bom, então, nós temos ainda duas contando com esta de hoje. Porque minha ideia é justamente, porque já que a gente começou dessa maneira, e eu acho que realmente a experiência mostrou, e não é a primeira vez que eu dou um seminário desse, eu já dei, que demorou mais tempo, inclusive, do que isso, eu acho que foi melhor fazermos como estamos fazendo até agora, que é ir acompanhando o texto, acompanhando Freud na sua descoberta. porque muita coisa do que está aqui já está antes, não é? Então, esse texto não é inaugural. Ele é até, de alguma maneira, um texto, vamos dizer, de uma ruptura. E como em Freud, tudo quanto é ruptura implica uma continuidade também, não é? No sentido de que, se há uma ruptura, aquilo que foi rompido vai, de alguma forma, subsistir naquilo que o rompeu, por assim dizer. Exceção mesmo que se pode atribuir a isso, é o caso da hipnose, não é? Porque realmente, com a hipnose, Freud rompeu, sem retomá-la, não é? Em outros momentos do seu pensamento. Mas muitos dizem que o texto da interpretação dos sonhos, sobretudo o capítulo sétimo, que é o que nós estamos examinando aqui desde o início, é um texto de ruptura, com a leitura, principalmente, que está no projeto. É claro que a interpretação do sonho traz novidades em relação ao que está no projeto. Sobretudo um deslocamento de posição do próprio Freud, menos do suporte neurológico, que tem a ver com as intensidades, afinal de contas, psíquicas, para algo que vai se aproximando cada vez mais daquilo que Lacan chamaria o simbólico, não é? Mas só que do que foi rompido, muito do projeto está aqui no capítulo sétimo, e muito do projeto vai acabar acompanhando o Freud até o final da sua obra. Ele nunca rompeu propriamente com aquilo que ele considera um dos três elementos constitutivos da metapsicologia, que é o aspecto econômico, não é? O aspecto econômico é aquele que tem a ver com os afetos, afinal de contas. O aspecto econômico é aquele que tem a ver com as intensidades. E um sintoma, uma experiência traumática, dizendo melhor, ela não acontece se não atinge o sujeito nos seus afetos. Se não atinge, como se costuma dizer, emocionalmente o sujeito. uma mera incompreensão verbal ou coisa semelhante, se não é acompanhado de um afeto que pode ser silencioso. Ele não tem que ser ruidoso de maneira nenhuma, não é? Mas um afeto de uma angústia profunda, que é represado, não é? E que depois vai aparecer sob a forma de sintoma. esse componente, aquela divisão que Freud faz entre a representação e o afeto, em que os afetos transferem a sua energia para as representações. E aqui aparece, que ele está usando bem aqui, nessa passagem que eu estou acompanhando agora, que é o finzinho do item da linha B, do capítulo sétimo, e eu já começo hoje o item C. Ele aqui está usando transferência num sentido, como se fala, por exemplo, de transferência de uma carga elétrica de um dispositivo qualquer para outro. Então, a transferência aqui é, antes de tudo, uma transferência de intensidade. Aliás, Freud utiliza muito, implícita ou explicitamente, um modelo energético. Consequentemente, um modelo da física, não é? Um modelo energético nas suas explicações. E, na verdade, ele nunca abre mão disso. Os próprios termos. Porque, por exemplo, quando ele fala de conversão, por exemplo, conversão estérica, conversão é um termo da eletricidade. Quando ele fala, aqui nesse caso de transferência, seria uma transferência de catexia, de investimento, de investimento pulsional, de investimento, por exemplo, libidinal, que é carregado de afeto, que tem intensidades. Então, essa questão de um afeto articulado a uma representação, ela vai estar presente o tempo todo aí no trabalho de Freud. Ele nunca vai abandonar, ele nunca vai romper, digamos, propriamente com isso. E, na verdade, não é possível romper. Lacan, embora não dê, talvez, tanta ênfase a esse aspecto quanto Freud, mas ele não nega, de maneira nenhuma, essa determinação. na economia psíquica, não é? E a economia que eu usei mesmo até deliberadamente no sentido, no sentido econômico que Freud atribui à metapsicologia, onde o econômico tem a ver com o afetivo. e mais precisamente com a intensidade das representações. Pois aqui, já encerrando praticamente esse item B, na página 501 daquela tradução da Imago, não é? De encadernação com capa vermelha, ele diz o seguinte, a regressão, onde quer que ocorra, é efeito da resistência que se opõe ao avanço de um pensamento para a consciência pela via normal, que naquele esquema do pente vai do perceptivo ao motor, não é? pela via normal e de uma atração simultânea exercida sobre o pensamento pela presença de lembranças dotadas de grande força sensorial. Então, a regressão, ela é efeito da resistência. Resistência, por sua vez, é uma outra palavra colhida do campo da eletricidade. Todo mundo sabe o que é uma resistência, que se coloca, por exemplo, um fusível numa casa, aquilo ali é uma resistência que, se houver uma oscilação muito grande de corrente, sobretudo para cima, a resistência queima para que não queime o resto da casa. Então, a resistência, ela aparece aí também nesse sentido energético. E no sentido energético, a resistência, ela é ao mesmo tempo uma coisa que inibe, por assim dizer, mas que permite vazão. Ela inibe, mas permite que algo passe. Ela inibe, mas permite que algo passe até certa intensidade. A partir dessa intensidade, a resistência queima. Então, essa analogia com esses conceitos, sobretudo tirados da energia elétrica, é importante se levar em conta, porque tem essas conotações também. Então, a regressão, ela diz aqui, seria o efeito dessa resistência que se opõe ao avanço do pensamento pela via normal, ou seja, progressiva, que vai da sensação, da percepção, até a descarga motora, e de uma atração simultânea, exercida sobre o pensamento, pela presença de lembranças dotadas de grande força sensorial. Então, eu chamo a atenção logo antes, logo de cara para essa coisa de lembranças, evidentemente, lembranças inconscientes, representações inconscientes, que são, que têm a ver com a memória, a memória inconsciente, dotadas de grande força sensorial, ou seja, intensidade. Quer dizer, há todo o desejo, por exemplo, que é aquilo que, segundo Freud, move o aparelho psíquico, ele move porque ele tem a potência de mover, ele tem a força de mover. Nós sabemos, inclusive, que um dos traços de essência do conceito freudiano de pulsão, sem o qual nem dá para se pensar a pulsão, é o que ele chama de drangue, que é a pressão. E não é apenas uma pressão, é uma pressão constante, é uma pressão incessante, que pressiona dia e noite, sem parar, em busca de encontrar uma expressão. E aí vai fazer formações de compromisso, em fantasias, em sintomas, ou de uma maneira sublimada em produções artísticas, literárias, etc., mas algo do que pressiona, pressiona sempre para a frente. Então, eu chamo muito a atenção para essa questão do econômico presente aqui e que vai continuar presente no pensamento dele. Mas veja que ele fala aqui num concurso como se fosse de duas forças. Então, a resistência, por um lado, ela decorre de uma... a regressão, não é? Por um lado, ela decorre de uma resistência que se opõe ao avanço. Mas, de outro lado, digamos, visto a questão do pré-consciente para o inconsciente, a resistência seria aquela força que se oporia a esse avanço do pensamento. Mas, por outro lado, há uma força de atração, que ele, às vezes, até utiliza a expressão como se fosse um imã. Não é? Há essas lembranças inconscientes, dotadas de grande força sensorial, elas puxam. Então, se por um lado é a coisa empurrada para cá, por outro lado, ela recebe um puxão nesse mesmo sentido para lá, que é a atração dessas representações inconscientes dotadas, como ele diz, de grande força sensorial. Ora, esse é realmente o mecanismo do recalque. quer dizer, o mecanismo do recalque, ele tem uma estrutura, digamos assim, análoga a essa que o Freud está descrevendo aqui. E aí, ele sintetiza o sonhar como sendo, em seu conjunto, aspas, um exemplo de regressão à condição mais primitiva do sonhador, uma revivescência de sua infância, das moções pulsionais que dominaram e dos métodos de expressão de que ele dispunha nessa época. então, o sonhar é um exemplo dessa regressão no sentido que nós já vimos antes e que, em síntese, vai se presentificar como a transformação de uma representação numa imagem sensorial. Essa aqui é realmente a questão da regressão. É a transformação de uma representação consciente ou inconsciente numa imagem sensorial. Só que uma representação consciente, ela nunca tem a força, a não ser em casos que vão beirar mais um campo como o da psicose, mas essa representação, ela não tem a força de se apresentar como imagem sensorial se ela não tiver um investimento forte do que está recalcado. Porque aqui ele já está, de alguma maneira, preparando o terreno para o que ele vai dizer logo no início do item seguinte, onde ele vai colocar que o desejo é inconsciente e que só um desejo inconsciente tem força suficiente para provocar esse fenômeno que se chama sonho. Esse fenômeno regressivo de transformar uma representação inconsciente numa imagem sensorial. Não é? E essa transformação não se faz sem uma espécie de apoio em algo do que é pré-consciente, que é o que, afinal de contas, ele vai chamar de restos diurnos, não é? E que ele vai trabalhar também mais extensamente no próximo item. Então, é essa regressão, essa condição mais primitiva do sonhador, ainda há pouco, não é? Quando ela... a Helena que estava falando, já no finzinho, foi a Tereza Nazari, eu creio, que colocou essa questão da fantasia originária. Essa fantasia originária a qual se pode até dizer por definição não se tem acesso. Não é que seja um acesso ocasional que pode, de alguma forma, ser transposto. é por definição você não tem acesso. Mas isso não quer dizer que essa fantasia originária não tenha consequências. Você não tem acesso a ela, mas ela provoca consequências. É a partir dela, no fundo, que quaisquer consequências serão mais adiante possíveis, inclusive o desejo. inclusive o fato de haver desejo, as diversas estruturas clínicas, isso tudo está articulado ao como o sujeito trabalha com isso. E ele diz exatamente isso. É um exemplo de regressão à condição mais primitiva do sonhador. Não tem que chegar, digamos, exatamente a esta fantasia originária, porque a ela não se chega, mas é como se aquilo que Freud chama de umbigo do sonho, que é um umbigo, vamos dizer assim, metaforicamente sem fundo, é como se esse fundo fosse justamente uma fantasia originária. Se fosse possível esse umbigo do sonho chegar a um determinado fundo, aqui chegou ao fundo, isso teria a ver com a chamada fantasia originária. Então, é uma revivescência da infância e das moções pulsionais que a dominaram e também dos métodos de expressão de que ele dispunha nessa época. Porque é claro que uma criança pequena não possui tantos métodos de expressão assim para as moções pulsionais e a acorção. Ela não tem muitas formas de elaborar, ainda é um infans, não tem a linguagem já instaurada, digamos assim. Ela tem, é claro que o simbólico já se faz presente desde antes, porque mesmo naquela niná, mesmo naquela voz sussurrante, acariciante, aquilo já significa alguma coisa, aquilo não é uma coisa fora completamente do campo do simbólico. Mas é diferente de você contar com a possibilidade de chegar para o analista e contar seu sonho, por exemplo, que é uma forma diferente de elaborar. Então, o sonho é uma revivescência disso tudo, da infância mais arcaica, das moções pulsionais que dominaram essa época e dos métodos de expressão que o sujeito dispunha para manifestar, para manifestar. E, concluindo essa parte aí, eu vou praticamente só mencionar, mas é interessante falar disso, porque ele vai falar em três espécies de regressão. A regressão não é só a transformação de um pensamento numa imagem sensorial. A primeira é a regressão que ele chama de tópica, que é essa que se dá do pré-consciente para o inconsciente. E o mecanismo que opera aí é justamente o recalque, não é? Ou, diz ele, da extremidade sensorial, onde ele vai localizar a consciência para a extremidade motora. Então, esse primeiro tipo de regressão que Freud chama de regressão tópica é justamente o que nós estudamos nesse item B todo, e que, em síntese, é a transformação do que seria pensado em algo visto, por exemplo, ou escutado. Quer dizer, o sonho é uma alucinação. Essa regressão é uma regressão alucinatória, não é? E a alucinação pode se dar sob forma visual, pode se dar sob forma sonora, mas, de toda maneira, é a transformação de uma representação inconsciente que vai fazer uma ligação, uma espécie de compromisso com uma representação pré-consciente que aparece como o resto diurno, não é? E que se transforma numa imagem sensorial. O que seria pensado aparece sob a forma do visto. Digamos assim, para usar uma expressão que Lacan utiliza algumas vezes. O segundo tipo de regressão, a primeira é essa tópica, o segundo tipo de regressão ele vai chamar de temporal. Que, às vezes, até a pessoa usa isso. Aí eu fiquei totalmente regredido com isso que aconteceu. Quer dizer, essa regressão temporal, ela se dá, como diz ele, retorno às estruturas psíquicas mais arcaicas. Aí é uma regressão que se dá no tempo. E Freud, depois, em outros textos, ele vai associar essa regressão aos estádios do desenvolvimento sexual. Fase oral, fase anal, sádica e fase genital. E essas coisas, elas são articuladas também com aqueles três, digamos, destinos da porção que ele estuda no texto do narcisismo. A primeira forma de satisfação porcional nesses estádios é o que ele chama de autoerotismo. Então, o autoerotismo é, digamos assim, uma satisfação inloco, ali no órgão. O bebê chupando o dedo, por exemplo. é um exemplo clássico dessa regressão. Aliás, no caso, não é nem regressão, porque é a fase onde ele se encontra, mas é desse momento de predominância do autoerotismo. Então, o autoerotismo é como se a porção se satisfizesse numa espécie de circuito interno. Ali mesmo, nós sabemos que as fontes da pulsão, como Freud diz no texto das pulsões de 1915, as fontes das pulsões são orgânicas. Não é isso? As fontes das pulsões são corporais e a pulsão é justamente aquilo que une o somático ao psíquico. se une, não deixa de separar também. Ela une, mas ao mesmo tempo é por ela que se pode estabelecer uma separação no falante entre o somático e o psíquico aqui neste momento do pensamento de Freud. Então, essa regressão temporal ele articula também esses estádios da sexualidade, sobretudo esses três. O autoerotismo, em que a satisfação pulsional se dá ali no próprio órgão, sem a imaginação, sem a representação, sem a fantasia que diria respeito, digamos, a um outro. Um segundo momento que é o narcisismo, onde já há de alguma maneira o outro que é ele próprio, não é? Mas no narcisismo a coisa já está desdobrada, já há um objeto de investimento que é o eu. Então, às vezes, ele vai dizer que o eu é a fonte originária da libido. Às vezes, ele vai dizer que o eu é o destinatário, é aquele objeto que a libido catexisa e que isso é fundamental, porque sem narcisismo você é uma figura inerte praticamente, não é? Mas que em excesso pode dar complicações, inclusive, nós sabemos que Freud chama, a princípio, a psicose de neurose narcísica por oposição à neurose de transferência, não é? Que são, por exemplo, a neurose obsessiva à histeria. Então, ele articula essas fontes e aí a regressão temporal, que é o sujeito voltar de uma determinada fase a uma fase anterior. Voltar, por exemplo, de uma libido objetal que investe um objeto fora para um estado de narcisismo. Aliás, essa regressão para o estado de narcisismo, em alguns momentos de sua obra, ele vai considerar como sendo exatamente a psicose, a chamada neurose narcísica. a libido reflui de volta ao eu. E um dos índices desse refluir, diz Freud, é a megalomania que esse tipo de estado costuma apresentar. Não é excesso de narcisismo, é difícil não dar em megalomania. Pode também dar, digamos, no efeito contrário, onde tudo reflui para o eu, você pode também estar no campo de melancolia. E a terceira forma de regressão, além da tópica e da temporal, é a regressão que ele chama de formal. É a forma de expressão que vai mudar. Quer dizer, numa é do que seria pensado para o que aparece imagado, transformação da ideia na imagem, a outra é a regressão a um estágio anterior do desenvolvimento social, e esta é a regressão de uma forma de expressão para outra. É a regressão, por exemplo, da forma de expressão do processo secundário para a forma de expressão do processo primário. Então, nessa regressão, aquilo que se expressaria pelo processo secundário, que tem sua lógica própria, que é uma lógica que tem começo, meio e fim, que tem um encabeamento em que uma coisa decorre logicamente de outra, essa lógica de fundo, afinal de contas, aristotélico, porque é uma lógica que não admite a contradição e que se funda a partir do princípio da identidade, não é isso? É a lógica que também rege não só a lógica formal dos lógicos e dos filósofos, como a nossa vida de vigília, os cálculos que nós fazemos nas escolhas diárias, enfim, isso, essa forma de expressão, ela regrediria para uma forma de expressão mais arcaica. O que se enunciaria segundo a lógica do processo sacundário, enuncia-se segundo a lógica do processo primário, que vai ter uma outra espécie de coisa, vai funcionar, por exemplo, por similaridades de sons, não é? onde não há propriamente ligação de sentido, mas há uma similaridade fonética, as chamadas palavras parônimas, onde o sujeito faz uma associação, como Freud chama, de superficial. Superficial no sentido de que não está amarrada logicamente, segundo o processo secundário, mas, na verdade, até que a sua origem, se a gente pensar nas profundezas da mente, a sua origem não é tão superficial assim, não é? Nesse sentido, ela seria até bem profunda. No fundo, porém, diz Freud, todos, isso na página 501, concluindo o item B, no fundo, porém, diz Freud, todos esses três tipos de regressão constituem um só e, em geral, ocorrem juntos, pois o que é mais antigo no tempo, regressão temporal, é mais primitivo na forma, processo primário, e na tópica psíquica fica mais perto da extremidade perceptiva e é justamente na extremidade perceptiva que vai se dar alucinação. Não é verdade? A alucinação é uma percepção. O sujeito que está alucinando ou o sujeito que está sonhando e, dessa forma, está alucinando, embora seja uma outra espécie de alucinação, porque a censura vai operar diferentemente nesses dois casos, não é isso? Ele está mais próximo do sensorial do que da atividade motora, inclusive, nos sonhos, como o sujeito está dormindo, a atividade motora fica desativada. Senão, o sujeito, quer dizer, o sonambulismo, ele não deixa de ser uma forma de expressão de que, apesar de atividade motora estar adormecida no processo de sonho, ainda assim, em alguns casos, o sonho tem a força para se expressar em atos motores. Então, é mais ou menos isso. e aí eu peguei lá naquela lição, daquelas cinco lições que ele deu nos Estados Unidos em 1909, quando ele fala sobre os sonhos, eu não sei se é a terceira ou a quarta lição, quando ele fala dos sonhos, ele diz o seguinte, em qualquer caso, a regressão orienta-se para a infância. Notem bem. Em qualquer caso, a regressão orienta-se para a infância. Quer no sentido de tempo, digamos, o alvorecer daquele sujeito, quer no sentido de forma, porque o processo primário é uma forma de expressão muito mais dominante na infância do que o processo secundário, evidentemente, e também no que tange à questão tópica, porque a alucinação, inclusive lá naquela origem mítica do desejo, o bebê alucina. Então, as primeiras realizações de desejo se dariam nessa perspectiva de uma forma alucinatória, como a cateticidade, alucinatória. Então, com isso, ele fecha o item sobre a regressão. Eita, eu estou vendo agora que já são 21h. De todo modo, aqui a gente encerra esta parte. Vocês querem colocar questões? Senão, eu já posso até iniciar outra, mas não tem por que a gente ir com tanta pressa. a minha proposta, como eu coloquei no início, é ocupar ainda o próximo ano para concluir isto, porque, afinal de contas, isso, eu acho, uma vez eu tive aqui uma conversa com algumas pessoas da Academia Maranhense de Letras, porque tem aquela história de que aquilo que não é escrito é como se não tivesse existência intelectual, teórica, ou literária, ou poética. mas a poesia começou uma desfalada do que a escrita. Foi muito depois que ela passou a ser escrita. Quer dizer, por que que você tem numa biblioteca uma coleção de livros e por que que você não tem, como nós temos aqui na escola, essas, como é que chama aquelas pastas, Alexandre, onde são reunidos, por exemplo, todo esse seminário dos sonhos, ele está reunido numa playlist. Quer dizer, por que que não se faz constar do acervo de uma instituição, inclusive de uma biblioteca, se for o caso, playlists de palestras que foram proferidas e que às vezes nunca chegaram à forma escrita. Se nós dispomos desta tecnologia, eu estou falando aqui, tem gente de diversos lugares escutando ao mesmo tempo e isso vai sendo gravado, isso é uma coisa que fica para o acervo da escola. Todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, esses seminários, os cursos, tudo isso, ele fica para o acervo da escola, fica lá. Qualquer dia alguém pode querer ir procurar, por que não? Ele está ali à disposição. Então, isso é uma espécie de, ao invés de escrever um livro, eu estou fazendo, eu estou utilizando esta forma, inclusive porque a esta altura da vida eu já não me sinto no ímpeto de estar escrevendo livros a esta altura. Às vezes, quando eu vou fazer um texto, eu dou uma palestra, a palestra é gravada, transcrita, eu faço a revisão, mantenho frequentemente o tom oral da palestra e mando publicar. Agora mesmo, em dezembro, vai ser lançado um livro meu em Curitiba com quatro palestras, dadas em épocas diferentes e transcritas e revisadas. E aí, é claro, eu ponho as referências bibliográficas, isso tudo. Então, eu penso em deixar isso como uma espécie de contribuição ao acervo da escola e ao acervo para quem se interessar pelo estudo dos sonhos. Por isso que eu digo, talvez valha a pena ocupar tanto tempo com uma coisa como essa. Depois, a gente pensa em algo, eu confesso aqui, mas é só um anelo, digamos assim, um voto, por enquanto, de que há algum tempo eu tenha um desejo de trabalhar, mais ou menos, como eu fiz com sonhos, a questão do além do princípio do prazer. porque eu acho que isso é já aprovamos. Fundamental. Quer dizer, o que o livro dos sonhos representa, vamos dizer, na história do pensamento psicanalítico, em 1900, ele encontra, em termos de relevância, um grande paralelo, 20 anos depois, com a lenda do princípio do prazer. Então, já fica delineado para o ano que vem o que eu proponho. E quem sabe, já para o livro, eu não sei se eu vou chegar a ser sujeito. Diga, Tereza. Só um minuto, só um minuto. Antes de abrir as perguntas, só um instante, só um minuto. É porque eu tinha dito que não tinha reunião depois, mas fui informada agora que vai ter reunião de reformulação de estatuto a partir de 8h30. Ah, então? Vamos ser mais econômicos. Vamos. Que nem a metapsicologia foi de ano, econômico. Em primeiro lugar, obrigada pela sugestão, acho ótima essa ideia sua de fazer da fala um escrito. E corrigindo um pouco, talvez, a ideia da Academia de Letras do Maranhão, que você citou, aquilo que não é escrito não existe, aquilo que não é inscrito no simbólico não existe, eu diria. Bom, agora, a questão que eu queria pedir a você para explorar um pouco mais é o seguinte, você cita a questão da criança que não tem muitos recursos simbólicos para expressão pulsional. no entanto, na criança, o circuito pulsional não deixa de se realizar. Muito ao contrário, você também se refere através do processo primário, que é um facilitador. A partir daí, eu fiquei pensando, quer dizer, se dá o circuito simbólico com mais facilidade, mas, por outro lado, algo não fica aí marcado. o que eu quero articular com essa informação, com essa ideia, é que função tem a resistência como elemento facilitador do circuito pulsional. Você tocou nisso, mas eu acho que você podia nos dar um pouco mais dessa ideia da resistência como algo facilitador. Sim, pois é, porque, ao mesmo tempo que ela bloqueia, ela não bloqueia tudo, algo passa, algo atravessa a resistência. Então, a resistência, ao mesmo tempo que ela fecha a porta, ela abre algumas brechas. e você acha, eu penso assim, mas vê se você concorda, que a resistência como uma força contrária à constante gráfica, quer dizer, à força constante da pulsão, ela dá existência à força da pulsão? Como eu estou fazendo aqui com a mão, a oposição, à resistência, dá valor à insistência da pulsão. porque se não há um obstáculo, não é? Se não há um obstáculo, a coisa não pode se acumular daqui. Sim. Se não há uma resistência, a coisa flui toda de uma vez, não fica nada retido para fazer pressão. Porque se a pulsão faz pressão, é porque alguma coisa ali se acumula, alguma carga, alguma catexia, para usar esse termo que Freud usa frequentemente. Daí o modelo hidráulico que o Freud utiliza das comportas de geração de energia elétrica, que é um rio manso que passa e que, de repente, se vê acumulado por uma comporta. Exatamente. Exatamente. É um exemplo perfeito. Essa comporta, ela é uma resistência. Sim. Ao mesmo tempo, ela segura e permite um grande acúmulo de energia que movimenta países, etc. Não é? Mas, ao mesmo tempo, ela deixa escoar. Não é? Se não sai nada, a tendência é a coisa ficar estagnada aqui. se a pressão aumenta muito, a coisa passa por cima da resistência. E aí você pode ter uma invasão. E aí, além do princípio do prazer. Ali, além do princípio do prazer. Obrigada, obrigada, Gigi. Obrigada. Quem mais está com a mão? É a Helena. Eu estou vendo... Eu antes. Ah, então, a Márcia também está com a mão. É a Guida. muito obrigada, Agostinho, por essa aula e por fazer articulações também entre a tua aula e a aula de Helena. Eu quero recortar esse ponto da intensidade, porque na música a intensidade não é uma palavra qualquer e é significante e se presentifica aqui. Então, assim, quando a gente pensa no forte, no piano, no pianíssimo, eu fiquei pensando mais para o final da sua aula, quando você fala no sonambulismo, que apesar de atividade motora adormecida no sono, há aí a força para se expressar em atos motores. Então, eu fiquei pensando, Agostinho, se podemos articular a intensidade, porque a pulsão invocante e a escópica, ambas estão aí, porque é o fazer-se olhar, o sonâmbulo está ali, fazendo-se olhar e fazendo-se ouvir. Vamos lembrar da voz enquanto um objeto é a afuna, ele não precisa falar. Então, eu fiquei pensando nisso, como que a gente pode articular essa questão. se a gente pode pensar numa articulação por aí, pela intensidade e por essa pulsão, por esse circuito que está aí. Esse sonâmbulo está fazendo-se olhar e fazendo-se ouvir. Sim, muito interessante. Pensar um pouco nisso. E muito obrigada. Muito interessante. Você vai me fazer pensar um pouco nisso. Eu falei na coisa, mas eu não teria como, digamos, equacionar a tua questão. Mas é muito interessante, tem tudo a ver com isso que a gente está trabalhando aqui. É, porque tem algo da dinâmica, se a gente pensar na música, na dinâmica, no forte, no piano, no pianíssimo, fortíssimo, enfim. Então, o que isso pode nos instruir nesse sonambulismo onde está aí uma... Estou pegando minha anotação aqui. Apesar da atividade motor adormecida, no sono, há força de se expressar em atos motores. Isso. o que é que da intensidade escapa nesse circuito pulsional. Sim, perfeito. E o que é que tem a ver com o escópico, não é? Sim. E com o invocante. Sim. Fica aí a questão para a gente pensar e te agradeço mais uma vez. Obrigado, Márcia. Helena. Eu só queria fazer... Bom, agradeço muito. Eu acho que vale a pena você continuar ainda assim, até o ponto de esgotar, não, porque não vai ser esgotar um tema como a interpretação dos sonhos, mas, pelo menos, de continuar trabalhando até que, digamos, conclua o que está na obra do Freud visto pela sua perspectiva. E para quem não está aqui com a gente na escola há muito tempo, eu recomendo fortemente que assistam a toda... Porque o que o Agostinho fez é um curso completo sobre a interpretação dos sonhos. Então, pegar lá os vídeos pacientemente, isso vale todo. Porque é um trabalho que ele vem desenvolvendo há bastante tempo na escola, tem aquela questão dos sonhos, do presente do indicativo, que foi maravilhoso, a maneira como você traz aquilo, e como a gente, na maioria, na maior parte das vezes, a gente nem se dá conta disso, uma coisa que passa batido. Pois é. E é um trabalho que você já desenvolve há muito tempo. Então, assim, sem dúvida, hoje a gente tem essa possibilidade, esses seminários e grupos de trabalho são gravados, mas eu recomendo muito isso, porque, sem perceber, o Agostinho fez um curso inteiro sobre a interpretação dos sonhos. É, eu próprio só fui me dando conta disso aos poucos, porque, e de toda maneira, nunca é tarde para se reler a interpretação dos sonhos. Pois é. É um texto que, muitas vezes, a gente, quando está começando a estudar psicanálise, lê. Claro, é um texto essencial para ler, mas depois não volta mais a ele. Mas, quando você tem um percurso já na análise e volta e relê, é uma coisa, você fica assim, não é? Aliás, Agostinho, eu queria te dizer, eu ando escrevendo sobre o xiste na clínica e vou até apresentar um trabalho na jornada de Vitória que eu chamo O Xiste no Divã. Fala sério, Lacan, é o título do meu trabalho. E eu descobri uma coisa, os historiadores da psicanálise dizem que o texto do xiste foi muito pouco lido pelos psicanalistas pós-frotianos, enquanto a interpretação do sonho foi o texto mais lido, mais consultado até hoje pelos psicanalistas. É, está aí uma ótima lembrança, Tereza. O xiste é outro também que precisa de releitura. O xiste é um texto assim, permanente. É. Não é? Gente, eu vou precisar sair. Eu acho que chegou a hora mesmo. um beijo grande a todos que estão aqui. E até o nosso próximo encontro, que deve ser 8 de novembro, não é, Marça? Que normalmente a gente está junto, eu, você e o Agostinho. Sim, 8 de novembro. Eu acho que sim, não é? Eu vou logo aqui na minha agenda. É 8 de novembro, que é a segunda, quarta e quarta mês do mês. Eu já deixo separado desde as cinco horas. O melhor sanduíche da praça. Ah, maravilhoso, um sanduíche delicioso. Olha que a responsabilidade do recheio não é qualquer. Não, mas não é, o recheio eu acho que é a parte principal, né? É a hora. Mas o pão tem que ser bom também. Com certeza. Com certeza. É a segunda, quarta, dia 8. É a segunda, quarta, dia 8. eu já vou agendar. Obrigada. Beijo, obrigado a você. Você manda o link dessa reunião aí para mim? Então, não vai ter. Acho que a Tereza Anasas confundiu. Ela mandou agora dizendo que não vai ter. meu Deus. Dá bom. Graças a Deus. Ah, então tá. Tá certo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.